A Associação de Pais e Amigos do Autista de Rolim de Moura, Abrace, realizou no último sábado uma carreata de conscientização sobre o autismo, onde reuniu dezenas de pessoas em um gesto de solidariedade e inclusão. Tiago Ferreira, presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista, fala da importância desta data. Todos os anos, vocês percebem que já tem cerca de quatro anos que nós estamos fazendo essas movimentações, essas mobilizações. E isso é de grande importância para que a população, para que se mantenha fresco na mentalidade da população, do comércio, que existe um público diferente agora, que são os autistas, e que precisam ser entendidos. Então, todo esse movimento que nós fazemos é para que justamente, se a pessoa não conhece sobre o autismo, ela tem aquela dúvida, o que é o autismo? E procure saber, e procure conhecer o que realmente é esse espectro. A conscientização sobre o autismo segue como uma missão de todos os cidadãos. Para a professora Gilmara, mãe de autista, esta data tem grande relevância em sua vida. E a importância do movimento é da conscientização para a necessidade de inclusão. Então, as crianças com autismo, elas têm características muito próprias, e na escola precisa de todo um acompanhamento, precisa de ter a sensibilização dos professores, a capacitação dos professores, da gestão escolar, dos próprios colegas, para que essa pessoa seja incluída com efetividade, para que ela tenha o desenvolvimento acadêmico, para que ela aprenda ali as coisas na série, no ano que ela está. Então, o movimento, este ano, vem fazendo a sensibilização para essa necessidade da inclusão, né? Da inclusão em todos os sentidos, e sobretudo a inclusão escolar. Este trabalho realizado pelas associações em todo o mundo é de grande importância em levar um melhor conhecimento de esclarecimento sobre o autismo para toda a sociedade. Lembrando que o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi estabelecido pelas Nações Unidas em 2007. A carreata foi um gesto de solidariedade que marcou a cidade de Rolim de Moura. Tchau, tchau, tchau.